Estamos na videoaula 887, modelamento do trilho Autodesk Inventor. Aqui está o nosso trilho, um perfil quadrado, um trilho bem simples para o nosso projeto do carrinho transportador. Esta videoaula da montagem e animação foi feita na videoaula anterior, 886. E agora vamos fazer as peças do nosso projeto. Aqui estão as medidas básicas do trilho. Eu poderei alterar estas medidas, talvez para arredondar. Aqui está o nosso trilho. Vamos aqui em novo. Sistema métrico, standard milímetros IPT, inventor part, criar. Iniciar esboço 2D, plano XY. Vamos fazer uma linha assim, angular. Colocar 250. Daqui a aqui, 80. Também, 250. E um ângulo para cá, de 30 graus. Arredondamento de 100. Concluir esboço. Em plano. Aqui não precisa, né? O plano já está na extremidade. Neste plano, botão direito. Novo esboço. Retângulo por um ponto central. De 10 por 10. Arredondamento de 1. Deslocamento. Selecione aqui para dentro, 1 milímetro. Concluir. Varredura. Selecione o perfil. Selecione o caminho. Selecione o caminho. Vamos fazer novamente. Varredura. Selecione o perfil. Tem que selecionar esta opção aqui. Perfil. Agora sim. Segue o caminho. Selecione o caminho. E dê ok. Ele ficou com essas linhas. Dividindo aqui pelos raios. Se eu montar assim na montagem. Não vai funcionar o caminho do carrinho. Vamos ter que utilizar este recurso. Excluir faces. E dê ok. Excluir as faces. E dê ok. Agora vamos aqui em superfície. Fechamento de contorno. Selecione aqui. E dê ok. E dê ok. Agora ele vira uma superfície só. Agora ele vira uma superfície só. E vamos costurar a superfície. Deixa eu fazer novamente aqui. Deixa eu fazer novamente aqui. É aqui né. Aqui é recortar. Costurar é aqui. Selecione tudo. Aplicar. Aplicar. Concluir. Agora sim ele vira uma face só. Muito bacana. Senão ele não aceita fazer o caminho pela curva. Virou uma face só. E assim finalizamos a nossa videoaula. O grande segredo desta aula é excluir as faces e criar uma superfície aqui para ficar uma face só sem as divisões dos raios. Agora selecione aqui e aplique material ou aparência. Aço polido. E assim finalizamos a nossa videoaula aqui no Software Inventor do projeto do trilho do carrinho. Na realidade é um carrinho com carga. Movimentando pelo trilho. Quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. Quem gostou desta videoaula, deixe seu like para me ajudar mais ainda. Quero agradecer a todas as pessoas de todo o Brasil e de todos os países que estão me acompanhando. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula aqui no Software Autodesk Inventor, na sequência do modelamento das peças do novo projeto. Quero agradecer a todos e atenção. E aí Que quero. E aí